O livro Vidas Secas, Romance, publicado em 1938, retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. A obra pertence à segunda fase mordenista, conhecida como regionalista, e é qualificada como uma das mais bem-sucedidas criações da época. O estilo seco de Graciano Ramos se expressa principalmente por meio do uso econômico dos adjetivos, parece transmitir a aridez do ambiente e seus efeitos sobre as pessoas que ali estão. Resumo. O livro possui 13 capítulos que, por não terem uma linearidade temporal, podem ser lidos em qualquer ordem. Porém, o primeiro, abre aspas, mudança, e o último, fuga. Devem ser lidos nessa sequência, pois apresentam uma ligação que fecha o ciclo. Mudança, narra as agruras da família sertaneja na caminhada impiedosa pela aridez da Caatinga, enquanto que, em fuga, os retirantes partem da fazenda para uma nova busca por condições mais favoráveis de vida. Assim, pode-se dizer que a miséria em que as personagens vivem em vidas secas representa um ciclo. Quando menos se espera, a situação se agrada e a família é obrigada a se mudar novamente. Fabiano é um homem rude, típico vaqueiro do sertão nordestino. Sem ter frequentado a escola, não é um homem com o dom das palavras e chega a ver a si próprio como um animal, às vezes. É empregado em uma fazenda, pensa na brutalidade com que seu patrão o trata. Fabiano admira o dom que algumas pessoas possuem com a palavra, mas, assim como as palavras e as ideias o seduziam, também cansavam-no. Sem conseguir se comunicar direito com as pessoas, entra em apuros em um bar com o soldado que o desafiou para um jogo de apostas. Irritado por perder o jogo, o soldado provoca Fabiano, o insultando de todas as formas. O pobre vaqueiro suporta tudo calado, pois não conseguia se defender, até que, por fim, acaba insultando a mãe do soldado e sendo preso. Na cadeia, pensa na família e como acabou naquela situação e acaba perdendo a cabeça, gritando com todos e pensando na família como um peso a carregar. Sina Vitória é a esposa de Fabiano, mulher cheia de fé e muito trabalhadora. Além de cuidar dos filhos e da casa, ajudava o marido em seu trabalho também. Esperta, sabia fazer contas e sempre avisava ao marido sobre os trapaceiros que tentavam tirar vantagem da falta de conhecimento de Fabiano. Sonhava com um futuro melhor para seus filhos e não se conformava com a miséria em que viviam. Seu sonho era ter uma cama de fita de couro para dormir. Nesse cenário de miséria e sem se darem muito conta do que acontecia a seu redor, viviam os dois meninos. O mais novo via na figura do pai um exemplo. Já o mais velho queria aprender sobre as palavras. Um dia, ouviu a palavra, abre aspas, inferno, fecha aspas, de alguém e ficou intrigado com seu significado. Perguntou a Sina Vitória o que significava, mas recebeu uma resposta vaga. Vai então perguntar a Fabiano, mas esse o ignora. Volta a questionar sua mãe, mas ela fica brava. Com a insistência, ele dá um cascudo. Sem ter ninguém que o entenda e sacie sua dúvida, só consegue buscar consolo na cadela baleia. Um dia chega a chuva, o inverno, e ficam todos em casa ouvindo as histórias de Fabiano. Histórias essas que ele nunca tinha vivido, feitos que ele nunca havia realizado. Em meio às suas histórias inventadas, Fabiano pensava se as coisas iriam melhorar dali então. Para o filho mais novo, as sombras projetadas pela fogueira no escuro deixavam o pai com um ar grotesco. Já o mais velho ouvia as histórias de Fabiano com muita desconfiança. O Natal chegou e a família inteira foi à festa da cidade. Fabiano ficou embriagado e se sentia muito valente, só pensando em se invigar do soldado que lhe colocou atrás das grades. Uma hora, cansado de seu próprio teatro, faz de suas roupas um travesseiro e dorme no chão. Se na vitória, esta cansada de cuidar do marido embriagado e ter que olhar as crianças, também, em um dado momento, ela toma a coragem para fazer o que mais estava com vontade. Encontra um cantinho e se abaixa para urinar. Satisfeita, acende uma piteira de barro e fica a sonhar com a cama de fitas de couro em um futuro melhor. No que talvez seja o momento mais famoso do livro, Fabiano vê o estado em que se encontra a baleia, com pelos caídos e feridas na boca, e achou que ela pudesse estar doente. O vaqueiro resolve, então, sacrificar a cadela. Siná, Vitória recolhe os filhos que protestavam contra o sacrifício do pobre animal. Mas não havia outra escolha. O primeiro tiro acerta o traseiro de baleia e a deixa com as patas inutilizadas. A cadela sentia o fim próximo e chega a querer morder a Fabiano. Apesar da raiva que sentia de Fabiano, o via como um companheiro de muito tempo. Em meio ao nevoeiro e da visão de uma espécie de paraíso dos cachorros, onde ela poderia caçar preás à vontade, baleia morre sentindo dor e arrepios. E assim a vida vai passando para essa família sofredora do sertão nordestino, até que um dia, com o céu extremamente azul e nenhuma nuvem à vista, vendo os animais em estado de miséria, Fabiano decide que a hora de partir novamente havia chegado. Partiram de madrugada, largando tudo como haviam encontrado. A cadela, a baleia, era uma imagem constante no pensamento do confuso de Fabiano. Siná, Vitória tentava puxar a conversa com o marido durante a caminhada, e os dois seguiam fazendo planos para o futuro e pensando se existiria um destino melhor para os seus filhos. Lista de personagens Baleia, cadela que é tratada como um membro da família, pensa, sonha e age como se fosse gente. Siná, Vitória Mulher de Fabiano, mãe de dois filhos, é batalhadora e inconformada com a miséria em que vive, é esperta e sabe fazer conta, sempre prevenindo o marido sobre trapaceiros. Fabiano Vaqueiro rude e sem instrução não tem a capacidade de se comunicar bem e lamenta viver como um bicho sem ter frequentado a escola. Ora, reconhece-se como um homem e sente orgulho de viver perante as adversidades do Nordeste. Ora, se reconhece como um animal, sempre à procura de emprego, bebe muito e perde dinheiro no jogo. Filhos O mais novo admira a figura do pai, vaqueiro integrado à terra em que vivem. Já o mais velho não tem interesse nessa vida sofrida do sertão e quer descobrir o sentido das palavras recorrendo mais à mãe. Patrão Fazendeiro desonesto que explorava seus empregados, contrata Fabiano para trabalhar. Sobre Graciliano Ramos Graciliano Ramos de Oliveira nasceu em Quebrangulho, Alagoas, em 27 de outubro de 1892. Terminando o segundo grau em Maceió, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como jornalista durante alguns anos. Em 1915, volta para o Alagoas e casa-se com Maria Augusta de Barros, que falece em 1920, e o deixa com quatro filhos. Trabalhando como prefeito de uma pequena cidade interiorana, foi convencido por Augusto Schmidt a publicar seu primeiro livro, Caetés, 1933, com o qual ganhou o Prêmio Brasil de Literatura. Entre 1930 e 1936, morou em Maceió e seguiu publicando diversos livros enquanto trabalhava como editor, professor e diretor da Instrução Pública do Estado. Foi preso político do governo Getúlio Vargas enquanto se preparava para lançar Angústia, que conseguiu publicar com a ajuda de seu amigo José Lins do Rego, em 1936. Em 1945, filia-se ao Partido Comunista do Brasil e realiza durante os anos seguintes uma viagem à Rússia e países europeus junto de sua segunda esposa, o que lhe rende seu livro Viagem, 1954. Artista do segundo movimento modernista, Graciliano Ramos denunciou fortemente as mazelas do povo brasileiro, principalmente a situação de miséria do sertão nordestino. Adoece gravemente em 1952 e vem a falecer de câncer do pulmão em 20 de março de 1953 aos 60 anos. Suas principais obras são Caetés, 1933, São Bernardo, 1934, Angústia, 1936, Vidas Secas, 1938, Infância, 1945, Insônia, 1947, Memórias do Cáceres, 1953 e Viagem, 1954. Então, nós temos a beautiful hadzinhos, muito solucionado, Obrigado.